O que você sugere a quem, por deslumbre e imaturidade, extrapolou na abordagem interconsciencial, forçando a barra em relação a quem não estava familiarizado com a Consensologia? Percebi que fiz isso a parentes próximos há alguns anos. Quem nunca? Então, tem alguém aqui que não fez essa abordagem, que aí pode levantar a mão e a gente conversa com essa pessoa para ser evoluciólogo, né? Que a pessoa é evolucióloga. Todos nós já erramos a mão. A dose, todo mundo já pisou na bola, no tomate, no que você quiser. Então, todo mundo já cometeu esse engano. A questão é parar de fazer isso e começar a dar exemplos. Ah, mas vai demorar muito. Claro que vai. Fez besteira há quanto tempo? Então, precisa de um tempo agora também para dar o bom exemplo. Só de você deixar de fazer isso, você já está dando um bom exemplo para aquelas pessoas. Só de não mais se prestar a convencer ninguém, a doutrinar ninguém, a fazer a cabeça de ninguém, a querer ter razão, só isso já está bom para você mostrar que você amadureceu. Então, é começar hoje, parar de convencer as pessoas do que quer que seja. As pessoas não precisam ser convencidas de nada. Elas vão olhar para você e vem o exemplo. Para você deu certo, você está bem, positivo, tranquilo. A sua vida corre muito bacana, tem até trilha sonora. Então, está tudo bacana demais. A pessoa olha e fala, nossa, você está tão bem, o que você faz para viver assim? Aí você, nessa hora, fala, eu faço isso, 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 isso. Obrigado. 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 Obrigado.